Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer essa delícia de torta de limão que é a receita. Curta nosso canal, se inscreva se ainda não é inscrito nas redes sociais que vão aparecer aqui em baixo e vamos para a receita. Para a receita de hoje eu vou começar preparando o creme, vou precisar de raspas de um limão, meia xícara de caldo de limão, uma caixa de leite condensado, uma lata de creme de leite sem o soro, 4 colheres de amido de milho e 400 ml de leite. Agora vamos para a panela. Vou começar colocando aqui o meu leite condensado. Já vou colocar o amido de milho para dissolver, que é mais fácil aqui. Deixa eu pegar o fuê que vai mais rápido. Vou acrescentar aqui o leite e o caldo do limão. Agora vamos para o fogão. Agora vou mexer aqui sem parar com o fogo aceso até engrossar. Agora era nesse ponto que eu preciso. Engrossou, deixa mais um minutinho. Vou desligar o fogo. Vou acrescentar aqui o creme de leite, que é uma lata de creme de leite sem o soro. Já vou acrescentar também as raspas do limão. Agora vou deixar esfriar. Vou mexer até esfriar e vamos para a próxima etapa. E agora eu tenho aqui 200 gramas de biscoito ou bolacha de leite maltado, tá? 60 gramas de manteiga sem sal. E agora vou triturar no liquidificador as minhas bolachas, tá? Até virar uma farinha. Então gente, aqui eu vou misturar agora a bolacha já foi triturada. Misturar a manteiga, tá? Misturar. Misturar. E agora vou mexer aqui até ficar a consistência de areia molhada. Agora a gente já está aqui no ponto que eu quero, ó. A areia molhada e eu vou agora colocar na minha assadeira, aqui no meu refratário. Misturar. 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 A gente tem que lembrar de apertar bem, pode ser com uma colher, com a mão mesmo, apertar bem para ficar bem firme. Agora, gente, eu tenho aqui um pacote desta bolacha tipo tortinha, que eu vou arrumar aqui na minha folha. Então, de um pacote sobraram quatro, mas não foi necessário todas aqui. Então, gente, meu creme já está frio aqui, eu já vou colocar, tá? Esqueci de dizer que as minhas tortinhas aqui são de limão, sabor limão, tá? Agora eu vou colocar aqui. Aí a minha forma é 20, 20 daqui, né? 30 por 20 e 6 de altura, tá bom? Agora, colocando aqui todo o meu creme, vou pôr na geladeira, tá? Deixar no mínimo seis horas, para ficar bem firme, tá? Como já está tarde, eu só vou terminar aqui amanhã. Até lá. Dia seguinte, aqui eu tenho uma caixinha de chantilly, que eu vou bater cinco minutos, tá? Para a gente completar a nossa receita. Velocidade média, tá, gente? E bem gelado, né? Não congelado. Então, gente, chantilly batido. E agora, com o auxílio do saco de confeiteiro, eu vou dar uma ajeitada aqui, tá? Quem não tiver saquinho de confeiteiro, pode fazer mesmo com uma colher e pronto. Que fica bonitinho também. Então, gente, estou terminando aqui, tá? Não sou confeiteira, só estou me arriscando. Mas, para mim, está legal isso aqui. E quem tiver mais habilidade do que eu, use a criatividade e faça bem bonito. E agora, eu vou colocar aqui, um pouco de raspas de limão. É rapidinho. E agora, gente, finalmente, hora de experimentar esta maravilha. Vamos aqui. Pegar um pedação. Gente, olha que delícia. Olha isso. Olha. Olha que delícia. Olha. Gente, isso está bom demais. Por hoje é só. Até a próxima. Com mais receitinhas da Cidinha. Vou deixar aqui na lateral outras receitas de sobremesa. Até a próxima. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.